Bom galera, vou continuando aqui a mais um vídeo dessa série que estou trazendo aqui de God of War Ragnarok Então me chamo Carlos, estou trazendo essa série aqui no canal Carlos Augusto Gameplay RS A gente está aqui na selva aqui Acabamos de matar ali o segundo dragão que a gente encontra aqui pelo Vanahai Foi o dragão Terror Scarlet Estou seguindo em frente aqui galera, God of War Ragnarok Bastante coisa para descobrir aqui Essa parte que a gente já veio A gente voltou por causa que faltou abrir uma porta lá Aqui a gente encontrou mais um dragão por aqui Ao todo são cinco Eu não sei se são todos em Vanahai Que a gente é destruído Deu A partir daqui eu já não sei mais o que acontece aqui O que é aquilo? O que é grata lá ainda? Cuidado! Atacar não adianta, tem algo lançando um feitiço de proteção nele O que é que você vai fazer? Aventura O que é isso? Para não descobrir Atrás de você! Fecha-se! Se não é Eu não consigo destruir ele, matar ele lá Você pode ter para não厲害 Descubra, não será? Não vai conseguir Não é Não vai ter que ter que ter que ter que ter o segundo já foi também o que tem mais para cá sem saída, para onde agora? balzito para lá, para aquela fresta lá, né? ali, a monstruosidade do Mutin retorno do rio suba a barragem aqui é o rio vazio? e se a gente abrir a barragem, talvez a água volte para o leito do rio portão trancado pode ter algo útil ali dentro ou pode não ter nada eu não tenho corpo, se eu consigo ver o lado bom, você também consegue bem selva aqui, hein? um elevador, deve levar até a barragem elevador, ele tem para cá primeiro vamos vamos se liberarmos a água da barragem, teremos acesso a mais locais da cratera e salvaria a vida selvagem eu já ia falar isso claro outro grupo de sangue sabe o que tem que fazer liberte-os não 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 Laje sussurrante mais 75 Devem ter vindo para cá depois da explosão, achando que finalmente teria uma base. Sem porta? Mas deve haver um jeito de entrar. Aqui o... Muito bem. Vale uma visitinha ao Lago da Purificação. Você está cheio de cristais. Vamos ao Lago da Purificação? Vamos ao Lago da Purificação. O Dragão aqui... O Drek? Os animais não vão ter chance enquanto ele estiver vivo. Vamos lá. O que vem de baixo? A Mãe Inferno, talvez? O que? É uma história de combate. De uma mulher de cabelo claro enfrentando o deus mais poderoso de todos. Tá feia? Que mulher? Fale mais. Mas eu esqueci os detalhes. Eu tinha a minha caneca de hidromel. Eu tava animado. É, tava prestes a fazer as pazes com um amigo. Mas uma coisa horrível aconteceu. Receio que essa coisa terrível foi a sua desgraça, amigo. Eu sei que tem mais. Três e macros. Dá pra ver os três. Por favor, me ajudem a fazer as pazes com meu amigo. Magnus? Me ajudem a lembrar. A caneca. Esse espírito pode ter as respostas. Ou não. Tenha fé. As respostas podem estar mais perto. Acha outra metade da caneca. Não dá pra atravessar. Pelo menos não agora. Não tem mais nada. Não tem mais doença. O que é isso? Eu quero beber na próxima vida Isso não vai rodar, né? Isso não vai rodar Rodou Ainda tem um bloqueio mais pra cima Ainda tem um bloqueio mais pra cima Eu vou tirar aquele lado ali, né? Roda, aqui a gente veio, né? Fica por aqui, então É assim mesmo O daqui, ó Não precisa ser só duas daí Não estourou, cara lá Isso deve ter soltado a roda A água está fugindo Vamos ver aqui Você conseguiu achar o meu corpo Aqui o baúzito Aqui o baúzito É onde os drex se alimentam É onde os drex se alimentam Melhor se preparar Não vai ter muito tempo Quando a luta começar Cabe com os drex se alimentam Cabe com os drex Cabe com os drex Beleza? Beleza! Beleza! Cabe com os drex Cabe com os drex Cabe com os drex Cabe com os drex Cadê com os drex Cabe com os drex Cabe com os drex Cabe com os drex Alca! Toma! Toma! Já foi! Já foi! Ó! Matamos o Drek, galera! Dois Drek, né? Tira-se! Nós morremos! Com a marinha aberta e os Drek mortos, eu diria que essa selva está voltando aos seus dias de glória! O que é isso? Que vem de baixo! Que vem de baixo! Dois Drek mortos! Concluído! Tira-se! 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 O que vai aparecer? Retorno do rio concluído Retorno do rio e os novos caminhos A gente podia ir passear Vamos nós colher Não passear Para Nunca apreciou a natureza Sem ficar procurando o tesouro Alguns diriam que a paisagem é útil É, alguns diriam Parece que a nossa boa ação já tentou ser a natureza de volta Olha aí, mais um dragão Acho que falei cedo demais Rastro de mortos A gente consegue andar pelo rio agora Ele voou até aquela estrutura Deve ter um jeito de subir Oh, God! Hã? 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 Ataque vindo por trás! Já foi! Vai lá o gnomo lá! Ataque vindo! 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 Fiquei desesperado! Procurando meu filho! Por favor! Me ajude a reencontrar meu filho em Folkvanger! Esse pai procura o filho! Vamos ajudá-lo! O que você viu por último espírito? Estátuas! Duas delas! Dragões virados para lados opostos! Separados como eu e meu filho! Esse brinquedo! Vai me levar de volta até aí! Brinquedo! A história dele é como a de muitos nesse vale! Separado de alguém que amam pela morte! Ninguém, vivo ou morto, devia sentir a dor da perda de um filho! Concordo! Concorda? Achei que ia dizer algo do tipo Reunir os mortos é inútil! Não dessa vez! O dragão vai estar aqui! Ah, um caçador mora aqui! E é imprudente! Como assim? Achamos a casa dele! Hum, acho que é aí que a fúria indomada descansa! Talvez a gente deva ficar aqui e emboscá-la! Ela não vai voltar com a gente aqui! É muito esperta! É muito esperto! A gente tem que pegar o que vai ficar! Vamos ver a minha fúria! Vamos ver! Vamos ver a minha fúria! Vamos ver a minha fúria! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Tchau, tchau. Eu acho que a gente chega no covil do dragão do ar se subirmos. Sim. É só pra você saber pra onde tá indo. Obrigado. Eu não tenho que deixar de noite? Eu não tenho que deixar de dia. Eu não tenho que deixar de noite. Eu não tenho que deixar de dia ou de noite? A gente tem que passar das videiras. Eu não tenho que deixar de dia. Kratos, eu vi uma coisa. Eu não tenho que deixar de dia. Eu não tenho que deixar de dia. Eu não tenho que deixar de dia. Mais um mausito. Sussurro do mundo. Isso que é legal, hein? O dragão tá lá. Bom, galera. As oito da noite. Então tá pro vídeo, galera. Até mais.